Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier no YouTube e à leitura do livro Pão Nosso. Hoje estaremos lendo o texto de número 132, que tem por título Em Tudo. Vamos então ao pequeno versículo que sempre inicia os textos do livro Pão Nosso. Tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Paulo, segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 4. Vamos então ao texto de Emmanuel e ao comentário que ele faz nesse pequeno versículo de Paulo. A maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão as atividades do culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar assíduos as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados, no capítulo das relações com Deus. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e o aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Quer dizer, de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa a que pertence, e mergulhados em palavrões no santuário doméstico? Não, são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores tão só para ser incensado por eles, durante algumas horas da semana, em genuflexão? Atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa, quanto na igreja, quanto nos serviços comuns, quanto nas vias públicas. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa-fé, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Então, Paulo nos lembra de que em tudo a gente vai ter que ter esse enfoque, esse comportamento cristão. nós vamos ter que, é na nossa vida no lar, na nossa vida cotidiana, nas nossas relações profissionais, nas nossas relações interpessoais, nós vamos ter que ter essa abordagem consciente e voluntária, que é um comportamento consciente, na realidade, de qual é o compromisso que nós temos com Deus, com o Evangelho do Cristo e com o nosso comportamento. Porque senão seria a hipocrisia nossa. Como lembra que Emmanuel, quando diz que dentro das relações do templo, da religião, nós somos uma coisa? no lar e na profissão somos outra? Isso aí não nos dá uma ideia de legitimidade, ou de verdade, ou de correção do nosso comportamento. E é isso que Jesus está nos chamando a atenção. É indispensável, então, que a gente esteja consciente da nossa obrigação. E até porque na atualidade, com a informação que a gente tem, nós sabemos que, às vezes, não basta ensinar, e às vezes, aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente fala, e nos contatos com os quais a gente vai trocar de ideia sobre qualquer assunto, nós não ensinamos tanto quanto o nosso exemplo ensina, quanto o nosso proceder ensina. E é isso que o verdadeiro cristão tem que atentar. Como é que ele está procedendo na sua vida pessoal particular, na sua vida profissional, na sua vida dentro das casas religiosas, é indispensável que a gente tenha essa consciência de que o nosso procedimento seja um só, em todos esses lugares. Porque até o irmão me alerta que, na concepção de algumas pessoas, passará a gente ir lá para dentro da nossa casa espírita, do nosso templo religioso, e ter aquela carinha, hoje é dia de grupo, é dia de atividade. Vamos lá, vamos sorrir, vamos ser gentil, vamos ser cooperadores, vamos acolher bem. Mas isso está ligado àquele local e o resto. Nós vamos ter que fazer a mesma coisa. É isso que o texto de Paulo nos chama a atenção. Esse proceder tem que ocorrer em tudo. E não pode ser uma coisa pré-fabricada, forçada. Tem que ser um procedimento natural. E ao longo da nossa caminhada, ao longo das nossas dificuldades, nós vamos aprendendo a encontrar esse natural do bom proceder, da atividade correta, do falar correto. E é difícil, talvez, no início, a gente se acostumar com essa certa leveza que nós vamos ter que ter no falar, nos comportar, ou nos relacionarmos com os outros. Que cada um vem do ambiente, desde a sua rusticidade até os mais altos locais de cultura, ou de intelecto, e cada um tem o seu proceder. E quando atuamos em grupo, há necessidade que o grupo se adapte e que desenvolve essa consciência de grupo, em que cada um de nós aprende como falar, aprende como proceder, aprende como falar da maneira correta, aprende a não ser agressivo, aprende a não ser impositivo. Vejam bem, e o fato de ser cristão e ser manifesto em todas essas áreas comportamentais nossas. Então, quanta coisa a gente tem que se preocupar ainda, em aprender ainda, em proceder ainda, para nos adequarmos às lições de amor do Cristo. Tá bom? É por hoje, então, era só. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de todos. E, como sempre, a nossa casa está aberta. Então, vamos lá matar a saudade. Vamos lá ver como é que estão os nossos irmãos de atividade. Vamos fazer o nosso atendimento. O trabalho está aos poucos se adequando. Estamos nos acostumando a essas realidades novas de pandemia. Nos adequando aos métodos de segurança, aos cuidados que cada um tem que ter. Então, não esqueçam da sua máscara. ao ir visitar a nossa casa. Não esqueçam que as regras ainda continuam. Tá bom? Que o Cristo esteja com todos nós. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Música Música Legenda Adriana Zanotto